Isto é um jogo muito simples. Dessa não estava à espera. Este é um jogo muito simples. É o Olho o Ananás. Olho o Ananás. Tu tens umas perguntas para me fazer a mim e eu tenho umas perguntas para te fazer a ti. Por cada pergunta certa, cada resposta certa, ganhas um fabuloso ananás. Sério? Sim. Mas eu já sou o ananás. Eu sei, mas só se quiseste atirar-te para dentro do buraco do ananás. Também podes fazer isso. Temos de depois acertar com este ananás lá dentro. Vamos ver quem ganha mais ananás. Não, mas aí é que eu ganho mesmo. Não sei, vamos ver. No final temos uma pergunta, a pergunta dourada. É quase o botão dourado do Got Talent. Neste caso é a pergunta dourada do Converso ao Sul. Esta pergunta ganha quem se aproximar mais da resposta. É uma pergunta com quantidade e nós temos... Eu já te explico tudo. Está bem. Primeira pergunta, Walter. Em que mês do ano é que os angolanos dormem menos? Dezembro, fevereiro, julho ou outubro? Dezembro. A resposta certa é fevereiro. Não levas ananás. Sério? Claro, tem menos dias. Dá-me lá aí agora a minha pergunta. Vá. Bora lá. Dá-me a pergunta. Let's go. Esta pergunta é inacreditável. Então faz lá que eu não vou acertar. David, hoje está no ar a décima emissão da quinta temporada do Conversas ao Sul. Certo. Quantos programas já emitimos desde 23 de março nesta temporada? Quais são as hipóteses? Tem hipóteses? Não. Não tem hipóteses. Aqui é... Então 23 de março? São números. Não, não, não. Quantas... Cinco? Eu não faço ideia. A sério. Eu sou péssimo. Mas eu faço. Não, eu não faço ideia. Tenho certeza. Errou. Pronto. Dez. Ih, já foram dez desde março. Desde março, dez. Não devemos nós estar com ar asfaltado. Walter. Walter, Walter. Que animal não consegue tocar com a língua no nariz? Macaco, vaca, crocodilo ou homem? Que animal não consegue tocar com a língua no nariz? Macaco, vaca, o crocodilo ou o homem? Homem. Não, era o crocodilo. Eu não consigo tocar com a língua no nariz, mas já vi quem conseguisse. Sério? Sério, faz lá. David, quantas batidas dá um beija-flor por segundo às asas? Um milhão? Tens hipóteses nisto? Eu tenho. Então diz lá. Poderia ser, por exemplo, 70. 70. Poderia ser 500. 500. Poderia ser... Mas quem mais? 700, por exemplo. É o número maior que tens aí? Não, poderia ser 50, por exemplo. 700. E para mim são 700. O Bássaro faz montes de batidas. 200. Errei. Resposta certa. Portanto. Olha, tenho então a tal pergunta. Eu já não tenho. Eu tenho aqui a pergunta, a resposta está aqui, que é... Nós temos que tirar o número. Quantos países existem no mundo, Walter? Tira o teu número. Sabes que eu sabia? Acho que é sim. Tira o número. Fogo, meu. Ah, guano, meu. Sei lá, 240. Ganha quem estiver mais próximo. Eu digo 240. O que é que tu dizes? Já posso vir a resposta. Eu digo 240. Quanto sei o que tu dizes? Valter, um número? Para ganhá-se o ananás. Ganhei eu, era 195. Assim sendo... Enganho. Mas a fina-se... Olha, Valter, faço-lhe os honros da casa, pode ser? Cá vou eu. Temos que enxistar o ananás. Vai. Vai. Um. Atira ao último, tens de conseguir. Empate, Valter!